Música Na sessão Seu Bolso da Istoé desta semana, você encontra informações sobre quanto custa para ter e manter um animal de estimação. E hoje nós da Istoé Online, vamos saber um pouco mais sobre a melhor opção, adotar. Léa, me conta, você já adotou quantos cachorros? Olha, adotar, eu adotei já pra mim cinco. Cinco cães. E você tem dois gatos? Dois gatos e um é adotado. Você gasta em média quanto com cada um? Você tem mais ou menos uma noção? Dos animais adotados eu gasto por mês em média R$ 1.500 a R$ 2.000. R$ 500 para o animal? É, R$ 500. Entre ração, recriação, gasto com veterinária, apesar de eu ser veterinária, conseguir as coisas num preço um pouco melhor, mesmo assim eu gasto. Um dos cães que eu adotei é um animal que tem paralisia, então ela não mexe os membros posteriores, ela precisa fazer esteira, ela faz uma esteira que fica dentro da água, ela nada, então ela tem essa necessidade, ela precisa tomar dois banhos por dia, ela gasta muito com fralda geriátrica, né, então só com ela é um dinheiro absurdo. Quanto custa mais ou menos uma creche para um cachorro de pequeno e um de grande porte? Olha, o valor não varia muito de acordo com o porte de animal, geralmente o valor varia de acordo com os dias que ele vai ficar na creche por semana. Mais ou menos R$ 500, duas, três vezes por semana, o dia inteiro. Normalmente, quando você vai nessas feiras de adoção, o cachorro já vem castrado, dependendo da idade do animal, ele já vem castrado, já vem vacinado e já vem vermifugado. Quanto custa uma castração? Olha, numa clínica particular, uma cirurgia de castração já com anestesia, com o custo do anestesista, por volta de R$ 700. Ela é, quando eu vou numa feira de adoção, eu tenho um gasto pequeno, mas tenho. Com o que é esse gasto? As pessoas que fazem, né, que cuidam da feira de adoção, elas pedem mais por precaução, para a pessoa que está adotando, sentir que está se responsabilizando por alguma coisa, ela desembolsa um valor simbólico, às vezes de R$ 20, R$ 30, né, existe esse tipo de procedimento. E é claro, a pessoa que adota, ela tem que comprar uma coleira, uma guia, gastar desde R$ 30,00, uma coleira e uma guia, até uma mais elaboradinha, como essa, por exemplo, R$ 60,00, né, isso varia bastante. E a plaquinha de identificação custa quanto? Olha, já gravada com uma correntinha, por volta de uns R$ 35,00 também. Uma ração para um cachorro de pequeno porte, médio, grande porte, custa mais ou menos quanto? Olha, um pacote de 3 quilos de ração, uma ração boa, uma ração super prêmio, né, que a gente chama, que é uma ração que, teoricamente, o animal tem que comer menos para se satisfazer, né, que a digestibilidade é maior, ela custa por volta de R$ 60,00, R$ 65,00 um pacote. Isso para um cachorro de pequeno ou de grande porte? Não, o valor é muito próximo, de pequeno a grande porte, um pacote de 3 quilos é muito aproximado esse valor. Você recomenda sempre dar esse tipo de ração ou eu posso dar uma ração não tão boa quanto essa prêmio? Olha, os estudos mostram que se você dá uma ração de um valor menor, né, uma ração que não é super prêmio, o animal vai ter que comer mais para se satisfazer, então você vai acabar tendo que gastar mais na ração, né, a quantidade maior de ração para ele se satisfazer, então você vai ter que se embolsar um valor proporcional a uma ração super prêmio. Esse pacote de 3 quilos dura mais ou menos quanto tempo para um cachorro de pequeno porte? Um cachorro de pequeno porte, você vai usar um pacote de 3 quilos, vai durar um mês. De médio? Uns 15 dias. Para um grande dura uma semaninha. Uma semaninha para menos. Então para um grande, daria em média uns 200 e poucos reais por mês. Isso, aí compensa comprar um pacote de 15 quilos, um pacote maior. Tem gente que acha que comprando um animal de raça, né, que vem lá, que foi criado bonitinho, não sei o que, que acham que foi criado bonitinho, vai economizar porque esse cachorro não vai ficar doente. Isso é verdade? Não, não é verdade. Os animais mais doentes que eu pego aqui em consulta veterinária são cães de criadores de pais, campeões de criadores que exportam animais. São cães que estão em condições de... estão esperando assim acabar a vacinação para irem para a primeira cirurgia. São goldens, retrievers, por exemplo, que estão esperando acabar a vacinação, terem uma condição um pouco melhor para irem para uma cirurgia, para melhorar a dor que eles têm na displasia costofemoral, que é uma doença hereditária. Então, definitivamente, é uma ideia completamente errada. É por isso que eu falo que a regulamentação de criador no Brasil, ela ainda existe, né, e as condições que os animais de raça veem, de forma alguma, são melhores que as condições dos animais adotados. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.